Bom, boa tarde, pessoal. Então, tem algumas pessoas, a Vitória aqui, por exemplo, que eu estou vendo ali, eu não conheço. O resto do pessoal, todo mundo se conhece, né? Acho que, tirando aqueles que nunca foram à PUC, o Bernardo, por exemplo, está aqui. Acho que ele nunca chegou aí na PUC, né? Mas, de resto, eu conheço todo mundo. Todo mundo está lá do grupo de pesquisa. Então, bom, eu tinha pensado a gente fazer hoje mais um bate-papo, apresentação, aliás, expectativas, falar sobre os livros, falar sobre os tópicos que eu pensei em trazer para vocês. E aí eu tinha pensado vocês se apresentarem, só que todo mundo meio que já se conhece. Então, não sei, se vocês querem fazer isso rapidinho, sei lá, cada um falar um pouquinho do que está fazendo. Tem pessoas novas, o Bernardo, por exemplo, ele está com a gente agora no grupo, mas ele é novo, né? E a Vitória também, eu não conheço. Então, acho que seria legal a gente fazer uma coisa assim. E, bom, visto que eles são os únicos alunos realmente matriculados até então, acho que seria legal também, sei lá, para eles também se apresentarem, falarem. Então, vamos lá, gente, quem quer começar? Mas como assim? Como é que eles conseguiram se matricular? Eu não sei, essas perguntas técnicas eu não sei responder. É porque o curso foi oferecido meio às pressas, né? Então, mas até o último dia não dava para fazer. Não? Bom, talvez eles possam falar isso na introdução deles, como é que eles conseguiram se matricular. Sei lá, sei lá, por exemplo, Vitória, como é que você conseguiu se matricular na matéria? A Giselda que me matriculou. Eu estou entrando no mestrado agora. Eu enviei para ela a lista das disciplinas que a professora Carla tinha sugerido, que eu fizesse nesse primeiro semestre, e ela que efetua a matrícula. Entendi. Então, a Giselda veio com super poder de moderadora e botou você em matriculado no curso. Legal. Você está fazendo o mestrado, está entrando agora na PUC, então. Isso, eu terminei minha graduação em Física agora em junho, na UFV, e eu vou iniciar o mestrado agora. Foi mal. Me fala, UFV é o quê? É o Federal da Bahia? UFV. UFV, Federal de Vissosa. Ah, Vissosa. Ah, legal. Legal. E você vai trabalhar com quem, Vitória? Com a Carla. Ah, com a Carla. Ela bem que me perguntou se alunos dela poderiam fazer essa matéria, se tinha algum pré-requisito. Eu falei, não, é para todo mundo. Tem que saber mecânica quântica. Acho que esse é o único pré-requisito. Mas daí acho que está tudo tranquilo. Legal. Bem-vindo, Vitória. Obrigada. Bom, fala. Conseguem me escutar? Sim. Bom, eu estou no mesmo caso dela. Foi a Giselda que me botou para dentro para mim. Então, acho que foi isso a conta disso. Entendi. Entendi. E quem é você? Eu sou Bernardo. Me formei na UERJ, também físico. E é isso. Vou entrar no grupo de vocês aí. Legal. Alguém mais quer falar? Gente, é opcional. Não é obrigatório. Nada é obrigatório. Ligar a câmera também não é obrigatório, apesar do papo de hoje de manhã. Mas... Só porque é legal ver vocês. É, bom. Eu estou aqui na PUC e já tenho um ano já. Estou trabalhando no laboratório com o Thiago. Meu nome é Rafael. Não sei mais o que eu digo. É, não, acho que é isso. O resto do pessoal, acho que todo mundo... Mas vai falando aí, gente, para o pessoal novo... Vitória, todo mundo aqui trabalha com o Thiago e, enfim... No grupo hoje, ele falou, já chegou com a arma na cabeça de todo mundo, falando que era para ligar a câmera e por isso que a gente tem essa presença maciça aí de câmeras ligadas. Não, é porque... Pô, é chato. Dois anos falando para o vazio, assim, é meio frustrante como professor. Então, pelo menos no início, assim, a gente tenta... Tiago, você parece que é 20 youtuber. Você já está... É só fingir que você está fazendo um vídeo para o YouTube. Um canal do YouTube com 100 seguidores. Bom, gente, vou me apresentar aqui também. Meu nome é Filipe, está escrito aí. Eu vou aparecer num vídeo numa tela e vou falar para outra, porque estou no laboratório aqui e não tem microfone na nossa webcam. Eu me formei na PUC em dezembro, né, de 2020. Estou no segundo período do mestrado e sou orientado pelo Thiago. E é isso. Bem, pessoal, meu nome é Daniel, sou também aluno de mestrado do Thiago. Estou no último semestre aí com ele, terminando o mestrado. Trabalho no laboratório junto com o Filipe também, ali que está atrás dele. Também faço coisas teóricas no Thiago, movendo computação quântica, informação quântica, outras coisas. Oi, pessoal, meu nome é Igor Brandão. Eu sou aluno de doutorado também do Thiago. Eu trabalho na parte de teoria, na parte de optomecânica quântica. Alguém mais quer falar, gente? Acho que foi todo mundo. Se alguém quiser falar, pode falar, senão a gente continua com outras coisas. Tirando a Vitória e o Bernardo, realmente todo mundo já se conhece pelo que eu estou vendo aqui da lista. Fala aí, Igor, que bom? Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu sou o Igor, eu estou terminando a graduação em Física e Engenharia de Materiais. No momento, eu estou terminando o trabalho com Sintese e Caracterização de Grafeno no Van der Graaf e outro com Titebind, mas estou interessado nessa área de ótica e parece ser bem legal e tudo mais. É isso. Legal. A vantagem, acho que, é que o pessoal que é novo, tem muita gente nessa aula aqui que meio que já sabe do que a gente vai falar. Então, acho que tem diferentes níveis. Por exemplo, o Igor já fez um mestrado nisso, então ele está familiarizado com várias das coisas. O Igor Brandão, perdão. Ele já está familiarizado com várias das coisas que vão acontecer aqui. O Daniel também já estudou ou comigo ou por conta própria. O pessoal tem autodidatas aqui entre nós, o que é muito bom. Então, assim, eu queria... Não sei, o semestre passado eu dei esse curso de biofísica, que era um curso totalmente novo para mim. Então, eu tive que estudar muita coisa e foi meio que um... Eu fui dançando conforme a música, assim, fui vendo o que era interessante. Foi meio que um curso de tópicos, né? E, realmente, ali, para mim, era tudo muito novo. Então, eu aprendi junto com o pessoal. Eu estudei ao longo do curso, basicamente. Aqui é um pouco diferente, porque é a minha área. Então, eu fiz doutorado nisso. Então, eu estou mais familiarizado com essas coisas. Apesar de que algumas coisas eu vou ter que relembrar em detalhes que eu não vejo há muito tempo. Mas é outra sensação, assim, dar um curso familiar, sabe? Mas eu queria ainda que fosse um curso de tópicos. Então, eu queria que fosse uma coisa, assim, no início, introdutória, falar sobre ótica quântica. Eu não vou definir os tópicos que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas, conforme o tempo for passando, ou dependendo da aula, que tenha aplicações de pesquisa. Então, que seja um curso que a gente lê bastante papers. E que vocês tenham bastante participação. Então, seja perguntando, ou trazendo dúvidas, ou papers, ou discussões. Tem muita coisa para a gente discutir. Então, eu queria que fosse uma coisa participativa, sabe? Para não ficar só uma via de um canal, assim. Vocês também podem trazer coisas que vocês têm interesse. Então, deixa eu falar de coisas práticas. É, vamos ao que interessa. Como é que vai ser a avaliação, Thiago? A avaliação, eu estou pretendendo fazer igual a de biologia. Viu? Tudo bem. Já estamos avisados no primeiro dia. Legal. Que bom. Porque no período passado, como é que foi? Vamos avisar. Então, vamos lá. Vamos falar direito. Eita, grosso isso. Espera aí. Então, é ótica quântica, né? Está todo mundo ok com... Porque hoje eu gosto de escrever em inglês aqui, porque a gente vai usar os livros. Os livros são em inglês, a matéria, os papers são em inglês. Mas, assim, se alguém preferir, eu posso escrever em português. Então, se alguém tiver alguma coisa contra isso, pode falar agora. Ou se preferir, está tudo bem. Não tem problema nenhum, gente. Então, o curso é de ótica quântica, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre avaliação. Eu acho que... Bom, esse curso, eu queria dar listas de exercícios para vocês. Porque eu acho que a gente tem que fazer exercícios. Mas eu sou muito enrolado com listas de exercícios, eu admito. Então, eu vou falar, vai ter listas de exercícios durante o semestre, mas não necessariamente isso vai ser verdade. Então, eu vou tentar manter um padrão de listas de exercícios. Sei lá. Digamos assim, a gente divide o curso em três partes, pelo menos três listas de exercícios para a gente treinar. Tem bastante material online que eu vou divulgar para vocês já, já. Então, vários desses exercícios podem ser baseados nesses materiais. Então, eu não sei. Eu, particularmente, não gosto de cobrar listas de exercícios, porque isso traz um estresse. Vocês ficam... Sei lá. Eu acho que a gente pode usar essas listas de exercícios como um eventual recurso para a nota, mas não necessariamente esse vai ser o caso. A avaliação, eu gostaria de fazer que nem eu fiz no período passado. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a gente escrever um ensaio, isso daqui é tipo um paper de algum tópico que vocês escolherem ou algum tópico que eu vou lançar, provavelmente uma lista de tópicos ao longo do curso. E aí vocês pegam um desses tópicos e vão a fundo neles. E aí vocês podem escrever um relatório, um essay, um ensaio, como se fosse um paper, como se fosse um review de aproximadamente 10 páginas. Então, essa é uma parte do exercício. Essa é uma parte da avaliação. Ah, bem melhor a caneta. Deixa eu aumentar de novo. É porque eu tive que assinar um documento virtual outro dia e aí eu tive que... O pessoal não aceitava se não fosse uma caneta real. Então, eu tive que alterar as configurações do negócio para parecer uma caneta real. É por isso que está passando a coisa meio artística aqui. Mas pronto, agora acho que vai voltar para a caneta. E a segunda parte é... Essa caneta aí, você tem uma caneta ou está no mouse? Não, eu tenho esse negócio aqui, para vocês verem. Não sei se dá para ver. Ah, tá. Dá para ver? É uma... Dá, dá para ver. Uma mesa digitalizadora. É como se fosse um... Uma mesa, né? É como se fosse um iPad sem a tela. E aí tem essa caneta. Bom, a segunda parte da avaliação é apresentar um seminário de aproximadamente 20 minutos. Essa é a parte mais desafiadora, em geral, para o pessoal, porque geralmente o tempo é estourado. Então, vamos tentar dessa vez. Claro que ainda falta muito tempo para isso, mas vamos tentar se ater aos 20 minutos, porque aí é melhor para todo mundo. Eu vou tentar passar ao longo do semestre o que eu quero com isso daqui, né? Quando eu falo tipo um paper, né? O que isso quer dizer, né? Claro que ninguém vai ser exigido escrever um paper original, porque não é o propósito do curso. O propósito do curso é vocês aprenderem a matéria, não fazerem uma pesquisa completa. Mas quanto mais original, melhor, mais interessante. E melhor vai ser a nota, né? Obviamente. Então, assim, só para dar um exemplo no semestre passado, eu usei alguns critérios, né? Que foram tipo... Bom, todo mundo se deu bem, obviamente, no semestre passado. O objetivo não era causar transtorno demais para ninguém, só um pouquinho. Então, no final das contas, todo mundo tirou uma nota boa, mas quem fez um negócio assim, uma revisão mais ou menos baseada em outros artigos, ganhou uma nota. Quem abriu contas e deu detalhes e realmente uma informação aprofundada do negócio ganhou mais contas. Tinha uma parte que, às vezes, as pessoas queriam fazer programação. Então, quem gerou seus próprios resultados, fez seus próprios programas, ganhou mais ainda. Então, foi uma escadinha, entendeu? Em termos de... Avaliação em termos de originalidade, assim, digamos. Então, é assim, é para vocês treinarem, né? Porque todo mundo aqui é da pós-graduação, basicamente. Tirando o Igor, eu acho. Mas ele já está praticamente lá, com o pé lá. É para vocês realmente treinarem escrever artigo. A ideia é essa. É criar um ambiente o mais próximo possível do que é um artigo de pesquisa, baseado nos tópicos que a gente for estudar. Então, eu gostaria de fazer 50% da nota esse paper e 50% da nota apresentação. E, potencialmente, alguns pontos extras se forem necessários, se a gente quiser, para incentivar essas listas de exercícios. A gente vai ajustando isso ao longo do período. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Então, está esclarecido desde o início agora, né? Não tem como falar que não sabia como é que era. Legal. Então, esse aqui é um curso de ótica quântica, né? Então, eu separei alguns livros aqui que a gente pode usar ao longo desse curso. Desculpa, né? Quando chegar no final do período. É o quê? Agora, vou ter que pensar em outra desculpa, porque, da outra vez, pelo menos, a gente teve a desculpa que ficou em cima da hora. Ah, sim. Agora? Não, mais ou menos. Assim, justiça seja feita em cima da hora foi um mês antes, mas enfim. Um mês? Um mês é um tempo considerável para você escrever dez páginas, mas... Mas, ok. Eu acho, assim, não sei, a gente, numa carreira de ciência, às vezes, você tem que escrever cem páginas em duas semanas. Então, tipo... Quando você conhece o assunto. Tá bom. Quase. Tudo bem. Bom, então, é isso. Alguma dúvida sobre isso, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podem perguntar o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, podem me interromper, fiquem à vontade. Então, as referências que eu separei para usar não são referências exaustivas, digamos assim, não vou... Não é uma lista que cobre todos os tópicos, mas é uma boa lista para começar. Então, a primeira coisa é que não vai ter um livro único. Eu aprendi isso com o Tomei. O Tomei fala, pô, se tivesse um livro único para a matéria, então, o meu trabalho aqui era completamente inútil, eu não tinha que fazer nada. Então, vocês podiam só ler o livro. Então, eu adotei essa política do Tomei basicamente em todas as matérias que eu dou, mesmo as matérias padrão, que a gente é obrigado a dar um livro para os alunos, tipo Mecânica Quântica 1, sei lá, a recomendação oficial é o Shankar, mas aqui a gente está no curso de pós, então, a gente tem essa liberdade. Então, não tem um livro único. Algumas das coisas que eu vou falar são de experiência própria, algumas coisas são uma visão minha de olhar para a coisa, mas outras são baseadas em cursos na internet ou em livros ou em notas de aula. Então, assim, não existe uma única referência que vai salvar tudo. Então, quanto mais vocês lerem, em geral, melhor. Isso é meio óbvio. E é muito importante, gente, leiam, não deixem de ler. Vocês têm que ler. Na verdade, vocês consideram o trabalho de vocês no semestre letivo é basicamente ler e estudar esses negócios. Então, cada um tem um gosto. Então, às vezes, a pessoa gosta de uma coisa mais matemática. Tem alunos que gostam de uma coisa mais formal. Tem alunos que gostam de uma coisa mais para o lado da física, de argumentação meio hand-waving, assim, digamos. Então, cada um tem um estilo. Tem pessoal que gosta mais do approach experimental, de ver como os experimentos foram feitos. Tem pessoal que gosta mais da teoria. Então, eu gosto de deixar isso bem livre. Mas tem alguns livros que são clássicos da literatura. O livro que eu aprendi quando eu estava fazendo doutorado em ótica quântica foi o livro do Scully e Zubairi. São duas figuras importantes. o título do livro é Quantum Optics. Vou mostrar para vocês a capa já, já. Então, esse livro aqui é um bom livro. Eu gosto muito dele. Cadê ele? Ah, está aqui. Estava até aberto aqui. Então, eu aprendi o assunto basicamente por esse livro. Tem essa capa aqui, Marlon Scully e Suhail Subairi Quantum Optics. Tem esse Psi 1-2 aqui na capa. Ele é um livro muito bom e eu recomendo fortemente quem quiser ler ele, seguir por ele. ele não cobre todos os assuntos, especialmente os assuntos mais modernos que a gente vai tratar, assuntos que aparecem em paper, mas pelo menos no início, quando a gente estiver estudando a teoria quântica da radiação, ele é um livro excelente. Então, ele é uma excelente referência, por exemplo, para quantizar o campo eletromagnético, uma coisa que a gente vai fazer na aula que vem. Ele, assim, um disclosure, ele tem algumas algumas formas de falar e de pensar que eu não gosto muito. Por exemplo, essa parte 1.5 aqui que diz o que é luz, eu vou deixar vocês lerem e tirarem as próprias conclusões de vocês e até interessante a gente pode discutir isso, sobre o que é um fóton, qual é a função de onda dos fótons e tudo mais. Então, assim, eu não gosto muito desse livro para essas questões mais conceituais, digamos assim, mas ele é um livro muito bom na parte técnica de quantização do campo eletromagnético, toda essa teoria de radiação de estados coerentes e de estados comprimidos de luz, que são coisas que a gente vai ver, está muito bem descrito aqui. Tem uma parte sobre interferometria, essa parte aqui, tem essas definições de distribuições de quase probabilidade, que são coisas que a gente vai ver também, está tudo muito bem descrito, e depois ele parte para uma descrição detalhada da teoria de interação da radiação com a matéria, ele fala sobre as interações eletromagnéticas com átomos e tudo mais, então é muito bom, vale a pena ler o livro todo, tem muitos detalhes, tem muita conta, é um livro pesado de conta, não é um livro tranquilinho de pegar e ler assim, mas ele é bem didático, então eu recomendo essa referência. Ok? Alguma dúvida, gente? Bom, uma outra referência que eu gosto muito, minha segunda preferida, são essas notas de aula de Harvard, vou chamar de notas de aula de Harvard, não tem um nome oficial, mas isso daqui são notas de aula de um curso de um cara chamado Mikhail Lukin, que é uma figura importante hoje em dia na área de ótica quântica, é um cara ativo na área, então ele está vivo, está pesquisando, está publicando o Nature lá, então ele tem essas notas de aula que até pouco tempo atrás estavam disponíveis na internet, mas elas sumiram da internet, mas felizmente eu salvei elas no meu computador há anos atrás, então está guardado, então eu posso passar para vocês sem problema nenhum, eu não sei por que elas sumiram da internet, mas não sei, acho que a página expirou e o cara não renovou, sei lá, alguma coisa, algum detalhe assim, mas até uns anos atrás elas estavam disponíveis, se vocês procurarem talvez eles tenham colocado de novo, não sei, mas são notas de aula feitas por algum aluno ou aluna, acho que tem descrito aqui em algum lugar quem escreveu isso, e ele cobre basicamente muitas coisas que a gente vai usar de forma resumida, às vezes eu uso essas notas no meu curso de estrutura da matéria 2, física atômica, lá a gente fez um curso bem mais voltado para a física atômica, então não tanto para a ótica quântica, apesar de que a gente viu quantização do campo eletromagnético, aqueles de vocês que fizeram a matéria comigo, e eu usei algumas das contas e dos capítulos dessas notas de aula do Luke, então é um material bem relevante para o nosso curso também, eu vou passar para vocês por e-mail, então tem vários capítulos, eles falam de sistemas quânticos abertos, eu aprendi muita coisa por aqui, eles falam sobre propagação de luz em meios ressonantes, que também é um assunto que a gente vai abordar aos poucos, enfim, tem vários tópicos aqui, eu vou passar para vocês darem uma olhada depois, eu gosto muito do final delas, essa parte de funções de ondas estocásticas, que é uma coisa que alguns de vocês já viram, o Igor acho que já estudou isso, o Daniel também, o Pedro Paraguaçu que eu vi que estava aqui também já estudou esse tipo de coisa, eu aprendi por essas notas também, quando eu estudei elas há uns anos atrás, está muito bem descrito, então vai ser um recurso bem útil para a gente, eu vou mandar para vocês depois, eu gosto especialmente do final que ele trata sobre experimentos e é uma coisa bem moderna, então ele fala sobre interação da radiação com a matéria descrevendo vários experimentos modernos, deixa eu ir lá para mostrar para vocês algumas figuras, ele fala sobre íons aprisionados, ele fala sobre átomos frios, sobre ondas de matéria, enfim, são coisas bem modernas, interessantes que a gente pode usar ao longo do curso. Alguma dúvida sobre essa, gente? Fazer algum comentário? Legal. Então, vou mandar isso aqui para vocês por e-mail, tem um livro que o Daniel que está assistindo a gente aqui recomendou também, eu nunca li esse livro, mas o Daniel acho que já leu várias partes dele, talvez ele possa falar alguma coisa para a gente, que é o livro do Asper, Fabre, o recomendador original na verdade é o Igor, aí eu gostei muito dele, eu te falei. Que bom, bom saber, eu não lembrava disso, então foi o Igor que recomendou, Igor Brandão. Pode ler esse primeiro nome, eu já conheço esse livro, esse livro é muito, muito bom, é uma parte clássica, conta quântica. Eu nunca estudei por esse livro de fato, mas eu dei uma olhada nele e realmente ele é muito bom. Então, tem aqui um taxímile dele. Tem uns vídeos no YouTube com o Aspect apresentando, não tem? E é um com um bigotão gigante, um francês, eu acho. E ensinando como se fosse youtuber mesmo, falando um papo super coloquial sobre lógica quântica. Esse é o Aspect. É, estou com o maior sotaquezão forte. ele tem um bigode grande. Ele, esse cara, bom, só para concluir, então, antes da gente falar de histórias. Esse cara é um, esse livro se chama Introduction to Quantum Optics. Está aqui, Introduction to Quantum Optics. É um livro bem completo, pelo que eu olhei, o Igor talvez possa, o Igor e o Daniel podem falar mais sobre isso, mas assim, vale a pena, quem quiser, quem gostar do estilo e quem quiser seguir nele, também vai ter certamente material relevante. Ah, ele é o cara daquele curso do Coursera que a gente falou outro dia, né? Ele é um cara, ele tem um Coursera que eu vi online. É ele, é que o Daniel tinha falado lá daquele, enfim, é legal o curso dele, apesar desse sotaque dele bizarro, assim, quando eu olhei a primeira vez, eu falei, cara, deve ser muito chato, mas na verdade as aulas são ótimas. Sim, 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 não, ele é um cara bem bonito. Então, assim, esses livros todos meio que cobrem a mesma coisa, módulo, um assunto ou outro diferente, então, assim, é realmente uma questão de vocês pegarem e verem o que vocês preferem, sabe? Esse livro provavelmente é mais moderno que o Zubaí, pelo qual eu estudei, então, eu recomendo, talvez, começar olhando, bom, eu recomendo olhar todos, enfim, são, 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 é, esse cara é o cara do Coursera, ele também é o cara que violou a primeira desigualdade de Bell no laboratório, então, para quem, bom, a maioria do pessoal aqui que já faz pesquisa em ótica quântica sabe que é uma desigualdade de Bell, né, ele foi o primeiro a fazer desigualdade de Bell em laboratório, né, ele fez uma fonte de pares de fótons, esses fótons, eles estão emaranhados, né, e aí você faz medidas, né, em cada um desses fótons, você escolhe a base de medida, né, por exemplo, pode ser emaranhamento em polarização, uma coisa assim, um estado singleto da polarização de dois fótons, né, esse aqui é o estado chamado singleto, si menos, né, ele, ele é um estado de spin, né, se você for olhar para o spin do elétron, um elétron, um par de elétrons no estado singleto, eles têm spin total igual a zero, então o momento angular é total zero e a projeção ao longo do eixo z também é zero, então é como, essa função de onda se comporta como um escalar, no sentido de que se eu girar o meu laboratório, esse estado, ele vai ter a mesma forma independente da orientação do meu, do meu, do meu sistema de referências, né, isso daqui pode ser escrito como uma superposição entre esses estados mais e menos, também, que também é a mesma coisa que uma superposição dos estados circular para a direita e circular para a esquerda, não faltam com a polarização, com a polarização circular, né, com helicidade mais um ou com helicidade menos um, né, o campo elétrico ele gira no sentido horário ou ele gira no sentido anti-horário, né, eu posso, perdão, croquei o sinal aqui, tá tudo errado, gente, isso aqui, ó, esses caras todos aqui, né, claro que o mais e menos são superposições de H e V, e esse circular para a direita é H mais I vezes V sobre raio de 2 e esse circular para a esquerda ele é H menos I vezes V, né, I é uma fase de π sobre 2, né, então no campo elétrico clássico, se você aplicar uma fase de π sobre 2 na direção vertical do campo elétrico, você vai transformar uma componente cosseno numa componente seno e aí conforme esse campo elétrico vai evoluindo com o tempo, isso vira um vetor de cosseno e seno e isso é um vetor que gira, né, por isso que essa representação quântica aqui de polarização circular, né, I é elevado a I sobre 2 e isso é suficiente para você transformar um seno em cosseno. Enfim, não se preocupa se vocês não viram isso ainda, né, a gente vai ver esse tipo de coisa com calma, mas tudo isso só para falar que o Alan Asper foi o primeiro a produzir um par de fótons emaranhado, bom, ele não foi o primeiro a produzir um par de fótons emaranhado, mas ele foi o primeiro a usar um par de fótons emaranhado, produzido de um certo jeito que a gente vai estudar no curso, e aí usando polarizadores, né, com os quais ele conseguia controlar a orientação desses polarizadores, ele consegue fazer medidas em várias bases e aí ele consegue violar essa desigualdade de Bell e provar que teorias de variáveis escondidas locais não descrevem fenômenos de mecânica quântica de forma correta, eles não são suficientes para explicar emaranhamento quântico. E a história que o meu orientador de doutorado me contou, que foi o Nicolás Gizan, que é um cara que está metido com esse pessoal todo aí, né, ele conheceu o John Bell e o Alan Asper amigo dele e tudo mais, e aí o, parece que quando o Asper queria violar a desigualdade de Bell, ele ligou para o John Bell e falou, eu vou violar a sua desigualdade. Aí o John Bell falou para ele, cara, você já tem posição permanente? E aí o Asper falou, tenho, ele falou, então, tá bom, então pode violar, porque se você não tivesse, eu ia falar para você não violar não, porque o trabalho do Bell era visto como uma coisa quase filosofia, assim, não era visto como ciência. O John Bell era um físico no CERN, Vitória trabalha com a Carla, então, John Bell era um cara que fazia física de altas energias no CERN, mas ele era encucado com mecânica quântica, ele não comprava muito os princípios da mecânica quântica, então ele desenvolveu um teste, porque existe essa ideia de que, na verdade, as incertezas quânticas, na verdade, não seriam, na visão do Einstein, por exemplo, na visão dos físicos clássicos do século passado, as incertezas quânticas não seriam intrinsecamente incertezas no resultado de uma medida, a medida estaria determinada antes de você fazer ela, é só que a informação está escondida lá de algum jeito, a gente não tem como saber, mas ela está lá. E o Bohr, que era um dos pais da mecânica quântica, advocava que não, que medidas que não foram feitas ainda não têm resultado. O resultado da medida é criado durante esse colapso da função de onda espontaneamente. Então você tem uma incerteza que não é devido à sua ignorância do sistema, mas sim uma incerteza quântica. O resultado daquela medida não pode existir antes de você fazer a medida. e ele não está gravado em lugar nenhum, ninguém no universo sabe, nada no universo sabe. Essa era a estranheza da mecânica quântica. E aí o Bell desenvolveu um experimento pensado na época, ele criou, ele construiu uma situação, um cenário, tal que se a hipótese de que os resultados das medidas existiam, mas estavam escondidos, a gente não poderia saber deles, eles estão escondidos de alguma forma, eles são variáveis escondidas, o resultado desse experimento seria um determinado resultado, e caso a mecânica quântica como Bohr advocava tivesse certo fosse verdade, então esse experimento teria um outro resultado completamente diferente. Basicamente uma quantidade observável que você pode medir, ela seria menor do que 2, um número, se a mecânica quântica fosse descrita por variáveis escondidas, e ela seria maior do que 2 se a mecânica quântica não pudesse ser descrita em termos dessas variáveis escondidas. E aí fazer esse experimento, era um experimento pensado, na época que o Bell falou disso, em 1964, pela primeira vez, no primeiro artigo. E eu acho que a violação da desigualdade de Bell foi nos anos 70 pelo Alan Asper, e era um experimento não trivial, porque exigia você criar uma fonte de amaranhamento e exigia você fazer medidas em cada um dos fótons na sua fonte, no seu par emaranhado, a uma velocidade rápida suficiente para que, ao final de uma medida, não desse tempo de você ter comunicação entre um fóton e o outro, entre o referencial, digamos, entre aspas, não tem referencial do fóton, mas entre um lugar, entre um dos referenciais de laboratório onde estão esse detector e o outro, eles teriam que estar fora do cone de luz um do outro. Ops, fiz besteira. Então, a medida, teria que acontecer em algum momento, no diagrama do espaço-tempo, então aqui é espaço e aqui é tempo, então a medida tem que acontecer em algum lugar aqui e aqui dos dois lados, e isso exige você criar um aparato experimental que escolhe essas bases de medida e mede elas muito rápido, e isso foi uma das coisas que o ASPEP fez, além de fazer essa fonte de emaranhamento, ele resolveu esse problema com os polarizadores que eram girados muito rápido. Esses polarizadores hoje estão lá na Universidade de Genebra no escritório do Gizan, o ASPEP deu de presente para eles, eles são amigos e o ASPEP falou, toma, presente para você o primeiro aparato de medida que foi usado para violar Bell. Enfim, a desigualdade de Bell foi violada, a mecânica quântica foi confirmada, isso foi o início dessa área de informação quântica com fótons, que é uma coisa que a gente vai abortar. Então tem esse livro do ASPEP que vale a pena, que é muito bom. Tem um outro livro do Vlático Vedral, que é um cara que eu gosto dessa área. Vlático Vedral, ele tem esse nome de vampiro aqui. Ele é um cara romeno, mas ele é professor em Oxford e ele escreveu esse livro que se chama Modern Foundations of Quantum Optics. Esse livro aqui. Deixa eu voltar lá para isso. Está todo mundo vendo aqui até o livro? Modern Foundations of Quantum Optics. Então também é um livro bacaninho, eu dei uma olhada nele, ele é um livro interessante. Nessa época o Vedral estava na Universidade de Leeds, provavelmente um curso que ele deu, as notas de aula viraram um livro. Então eu recomendo aqueles de vocês que quiserem dar uma olhada nesse livro, porque é muito bom. É interessante, I would like to thank Arthur Eckert for initially encouraging me to publish this book. Esse Eckert é um dos caras, um dos fundadores da criptografia quântica também, que é uma outra, é um outro braço dessa área de ótica quântica que surgiu, é um braço mais aplicado. Então assim, é uma comunidade, sabe? Você vê o pessoal realmente tem conexões, você consegue meio que ver a área, as pessoas vão se falando e as coisas vão se desenvolvendo, a gente vai ver isso ao longo do curso. Então o Vedral tem um approach bem legal, porque o approach dele é conectado com mecânica estatística, então ele tem essa coisa de começar com radiação de corpo negro, ele fala sobre laser, que essencialmente o laser é essencialmente uma tecnologia quântica, conforme a gente vai ver. Então é um livro mais simples, eu acho, acho que é um livro menos pesado, tecnicamente, mas que dá uma visão geral bacana da coisa, então vale a pena ler. Eu leria antes de dormir umas 10 páginas por noite, uma coisa assim, acho que vale a pena. e ele vai lentamente construindo em cima das coisas, então todo o conteúdo que a gente vai ver básico na primeira parte do curso, pelo menos das duas primeiras partes, está aqui. E o Vedral tem essa capacidade de síntese muito boa, então ele é muito bom em dar para vocês o contexto, o contexto geral da coisa. Eu estou rindo aqui, que a primeira frase do livro é According to one legend, Lucifer was God's favorite angel before stealing light from him and bringing it to mankind. Enfim, ele tem essa coisa de, ele é um cara maneiro, então ele fala coisas chocantes às vezes, então vale a pena vocês darem um livro, darem uma olhada nesse livro também. Bom, além disso, tem esse curso aqui do Wolfgang Ketterli, Wolfgang Ketterli é um cara também da área famoso, a área ficou uma área muito grande, então tem muitos nomes que vocês vão se familiarizar aos poucos. Esse cara é um cara alemão, só que ele é radicado nos Estados Unidos já há muitos anos e ele é famoso porque ele foi o primeiro físico do time dele, não foi ele sozinho, obviamente, mas o time dele foi o primeiro grupo a atingir condensação de Bose-Einstein no laboratório, então atingir condensação de Bose-Einstein é um problema de física atômica, é um problema de ótica quântica, num certo sentido, e eles foram os primeiros a experimentalmente resolver esse problema e isso gerou toda uma área de interferometria de matéria, quando você faz um condensado de Bose-Einstein, um conjunto de átomos aprisionados numa armadilha óptica, magneto-ótica, que a gente também vai ver, que estão todos à temperatura muito baixa, de forma que todo mundo, com uma probabilidade muito alta, está no ground state, está no estado fundamental dessa armadilha, então esses átomos estão todos lá, bonitinhos, no mesmo estado fundamental, e você precisa que eles sejam bósons, porque você precisa, pelo princípio de exclusão de Pauli, eles têm que ter espinho inteiro, para que você possa colocar todos eles no mesmo estado, se eles tiverem espinho semi inteiro, se eles forem férmios, você tem o princípio de exclusão de Pauli, que diz que a função de onda total de um conjunto de N férmios tem que ser completamente antissimétrica em relação a troca de coordenadas desses férmios, então se você trocar qualquer duas coordenadas, a função de onda tem que ganhar um sinal menos, isso é uma consequência da mecânica quântica relativística, que em geral é introduzido como uma lei da natureza ad hoc, é uma coisa que a gente impõe, mas isso na realidade é um teorema em teoria quântica de Campos, só que é um teorema muito difícil de você apreciar se você não estudar toda a teoria quântica de Campos relativística, eu mesmo já vi o esquete da prova desse teorema, mas eu nunca segui o teorema passo a passo, é uma coisa que eu acredito que seja verdade, porque é verdade, mas é um daquelas coisas de física que não tem um jeito simples de você ver que é verdade, mas então voltando, para você atingir esse estado de condensação de Bose-Einstein, que é quando todos os átomos estão no mesmo estado, no estado fundamental, você precisa que os seus átomos sejam bósons, então você precisa que o spin total deles seja um número inteiro, e aí quando você, bom, você começa com uma nuvem atômica, um gás, e esse gás está num estado altamente termal, a gente vai ver o que é isso também, é um estado de agitação térmica, eles têm energia na forma de calor, mas é uma energia desordenada, cada átomo está em um lado, está numa grande confusão, você precisa de técnicas para resfriar esses átomos, para que a energia deles fique cada vez menor, eventualmente você resfria todo mundo para um estado de uma temperatura tão baixa que a probabilidade deles estarem no estado fundamental do potencial harmônico onde eles estão presos, a probabilidade disso acontecer é muito alta e aí está todo mundo no mesmo estado então você tem lá N átomos onde N é da ordem de 10 mil 100 mil 1 milhão quem sabe e está todo mundo lá no zero do potencial e aí dá para fazer um átomo de laser com isso porque agora você tem 10 mil 100 mil átomos todos no mesmo estado eles se comportam como uma função de onda coletiva está todo mundo ali no mesmo estado você pode desligar o trap e esses caros vão cair sobre a ação da gravidade se tiver uma dupla fenda embaixo eles vão interferir igual uma onda de matéria literalmente uma onda de matéria então o pessoal fez esses experimentos o Keter foi um dos primeiros a fazer isso e ele dá esse curso no MIT Atomic and Optical Physics 2 atenção que é o 2 que a gente está interessado e é muito bom então vários dos tópicos que a gente vai estudar estão aqui tem vídeos eu mesmo estava assistindo um vídeo aqui para a próxima aula que eu vou dar para vocês então tem muita coisa legal ele também usa muitos papers então é um negócio bacana de vocês olharem e ele sugere mais um livro que eu queria sugerir também deixa eu ver se eu acho aqui Readings esse livro aqui é um livro mais formal Cointanude Dupont Rock e Greenberg então Greenberg é um dos autores daquele outro livro de ótica ponte que o Igor e o Daniel recomendaram Atom Photon Interaction Basic Processes and Applications então é um livro bom também então tem aqui enfim vocês vão ver vários livros aqui Ludon The Quantum Theory of Light tudo mais então assim vocês vão ver vários livros aqui alguns dos quais eu já recomendei por exemplo o Scully e o Bairi está aqui também então gente passei por essa literatura vejam o que vocês mais gostam esse Ludon aqui também é um livro clássico nessa área então vocês podem escolher o livro que melhor vocês se adaptam e aí vocês podem seguir ele mas leiam algum livro gente durante o semestre escolham um livro vamos tentar tipo manter uma certa um certo nível de rigor nesse estudo porque isso faz toda a diferença então essa foi as referências bibliográficas alguém tem alguma dúvida sobre isso por enquanto gente eu estava vendo esse curso esse curso é muito bom eu vou seguir várias coisas dele então é um curso que eu recomendo vocês olharem então é quais são os toques oi fala Felipe eu só queria peraí está dando um eco aí rever Tiago eu só queria perguntar se você tem alguma ideia de como vão ser as primeiras aulas sabe quais são os tópicos que você vai cobrir nessas primeiras aulas só para a gente ter uma noção do que estudar primeiro claro vou falar agora vou dar um mapa agora do curso pelo menos um mapa do que eu quero seguir que eu acho que pode ser interessante para a gente então vamos lá então tópicos o que a gente vai ver ao longo desse curso então a primeira coisa que a gente vai ver é a interação da radiação com matéria então a gente vai estudar Hamiltoniano de interação entre átomos e campos de radiação entre luz e átomos basicamente a gente vai estudar a teoria quântica da luz então Felipe se vocês quiserem relembrar a quantização do campo eletromagnético já é uma coisa bastante útil para a próxima aula já para quarta-feira quem nunca viu não se preocupa que eu vou mostrar de novo então a gente vai entrar num certo nível de detalhes em relação a isso aqui dentro tem vários subtópicos que a gente pode dentro dessas duas coisas tem vários subtópicos que eu vou listar alguns aqui por exemplo sistema de dois níveis é uma coisa que a gente vai ver tem vários exemplos disso que eu já mostrei para alguns de vocês em mecânica quântica 2 estrutura da matéria 2 a gente vai passar muito rápido por essas coisas mais para o pessoal que nunca viu mas é uma coisa que é bom relembrar tem toda essa teoria do Glauber de estados coerentes vamos chamar de Glauber Theory de estados coerentes Glauber foi esse senhor que pegou a teoria ele é praticamente um dos pais da ótica quântica ele pegou essa teoria da quantização do campo eletromagnético e levou um passo além porque essas coisas foram demoraram para se desenvolver assim pessoal existe um gap entre aliás é até um assunto interessante isso que eu queria falar um pouco pessoal que faz teoria de altas energias eletrodinâmica quântica o Feynman Schwinger e Tomonaga foram os pais de eletrodinâmica quântica eles escreveram lá Lagrangiana do campo eletromagnético interagindo com cargas no movimento uma teoria eles quantizaram essa teoria e aí tem meio que um gap entre esse pessoal e o pessoal da área de ótica quântica mas na verdade é a mesma teoria então o que esses caras fizeram lá desde o início é exatamente a mesma coisa só que eles tem approach diferente são formas diferentes de olhar para o mesmo objeto o objeto é o campo eletromagnético quântico então uma das coisas que eles calcularam por exemplo foi esse fator g do elétron é o momento magnético do elétron quando você bota um campo magnético você tem um espinho do elétron interage com esse campo magnético a energia de interação ela vai com um pré-fator né esse pré-fator g e aí nas unidades apropriadas esse pré-fator g ele é igual a 2 né mas você tem correções essas correções aqui elas vêm dessa teoria de eletrodinâmica quântica isso aqui é uma coisa que a gente usa em ótica quântica o tempo todo esse esse fator né quando você estuda quando você quer botar os pimos nos is fazer um experimento você precisa saber qual é se você colocar um campo magnético num spin você precisa saber qual é o tempo o período de precessão desse spin e pra saber o período de precessão desse spin você precisa saber esse fator g aqui e isso é uma coisa que vem da eletrodinâmica quântica né esse 2 aqui vem da teoria do Dirac e essas correções vêm de eletrodinâmica quântica né e isso tanto é uma coisa que está conectado com essa parte de digamos altas energias né que tem esse esse cara que eu estava até comentando com o Felipe outro dia no laboratório né que é o Gerald Gabriel que é um físico ativo hoje em dia Gabriel ele trabalha hoje em dia quer dizer ativo ele está vivo ele está fazendo pesquisa está publicando lá os papers dele e tudo mais então o cara que está na ativa e ele é o cara responsável pelas medidas mais precisas dessa correção aqui né e essa física que ele mede é essencialmente sensível a interações do modelo padrão de física de partículas então tem uma conexão com física de altas energias grande e o experimento dele como a gente pode ver a gente vai comentar ao longo do semestre provavelmente falar sobre isso os experimentos dele são essencialmente experimentos de ótica quântica ele não tem como descrever os experimentos dele sem uma teoria quântica da interação da radiação com a matéria e pior ainda hoje em dia ele não tem como descrever os experimentos dele sem uma descrição adequada de sistemas quânticos abertos então ele tem lá o elétron dele que ele usa para medir o momento magnético do elétron ou do mu o que seja ele não tem como fazer isso sem levar em consideração efeitos de sistemas quânticos abertos da equação de Lindblad de coerência esses saltos quânticos que a gente vai ver ao longo do curso que são coisas que vieram dessa comunidade de física atômica de experimentos de física atômica de baixas energias então tem uma interseção com esses caras a própria teoria da quantização do campo lenta magnético tem uma interseção forte com física de altas energias o campo eletromagnético é o campo quântico prototípico o número 1 ele tem espinho 1 ele é feito de fótons e os fótons seguem uma determinada hamiltoniana no formalismo canônico ou lagrangiana se você quiser fazer integração de Feynman mas assim tem uma interseção bem forte entre coisas de altas energias e ótica quântica essas duas coisas não se comunicam tanto mas deveriam se comunicar mais e elas estão completamente conectadas então eu queria tentar passar um pouco disso ao longo do semestre para vocês então tem esses sistemas de dois níveis teoria de Glauber tem a noção de squeezing então luz comprimida tem a noção de fótons únicos mais geral estados de foque que são estados com N fótons são coisas que a gente vai ver ao longo do semestre a gente vai ver teoria quântica da interferência nossa é um outro tópico que eu quero entrar em detalhes tem esses trabalhos desse cara Calton Caves que é a teoria de ruído em interferômetros que é uma coisa que foi desenvolvido nos anos 80 esse Calton Caves ele foi aluno do Kip Thorne que é um dos pais da astronomia de ondas gravitacionais um detector de ondas gravitacionais basicamente é um experimento de ótica quântica é um interferômetro mas não é qualquer interferômetro é um interferômetro onde a descrição clássica da luz não é suficiente para descrever os efeitos os fenômenos que esse interferômetro é capaz de medir os efeitos que ele é sensível então sabendo disso naquela época que você ia precisar essencialmente as pessoas iam precisar de interferômetros tão precisos que efeitos quânticos iam ficar importantes nesse interferômetro então os interferômetros iam ficar para você conseguir detectar ondas gravitacionais esses interferômetros eles necessariamente são sensíveis a efeitos quânticos então sabendo disso o Kip Thorne que é um dos pais da astronomia de ondas gravitacionais colocou um dos alunos dele para estudar a teoria quântica da interferometria então o cara que fazia gravitação não tinha absolutamente nada a ver com a quântica quântica resolveu se interessar por isso e esse Carlton Caves começou publicando vários artigos descrevendo flutuações quânticas em um interferômetro então essas flutuações da luz na teoria quântica da luz o campo elétrico e o campo magnético são promovidos a operadores e aí como todos os bons operadores em mecânica quântica eles têm flutuações quânticas para os estados quânticos da luz associados a eles então você vai ter que levar em consideração que esses esses operadores elétricos e magnéticos eles têm incerteza e essas incertezas são essencialmente flutuações quânticas no campo e isso interfere no funcionamento dos interferômetros então você tem que levar isso em consideração quando você for usar um interferômetro para medir uma coisa muito sensível então dentro desse espírito uma coisa que eu gostaria de entrar em bastante detalhe é essa ideia de metrologia quântica o Carlton Keyes também tem aquele de nota de aula dele que é um monte de equações sem parar por 50 páginas é equação você precisar de ótica quântica esse cara tem escrito lá é eu não vou chamar de nota de aula é mais um uma uma ele tem tipo um documento de 10 páginas não sei 15 páginas é um formulário digamos assim então tem tem várias fórmulas úteis de ótica quântica lá é então o pessoal que estiver entrando em conta pesada mesmo pode se beneficiar com isso quando chegar o momento se precisar a gente entra lá o Igor é o cara das contas pesadas de ótica quântica ele dominou essas contas muito melhor do que eu como ninguém aqui eu acho que ele pode falar com propriedade é aí exagero da sua parte inclusive a gente a gente usou né Igor a gente chegou num buraco lá que não tinha saída e aí o cara deu umas integrais lá e a gente usou essas integrais pra resolver os nossos problemas foi foi essa nota dele que salvou a gente eu parei até pra ver são 43 páginas é muito a equação que a gente tem lá mas assim não dá pra aprender de lá é mais tipo se você já sabe a teoria de ótica quântica você pega tem várias coisas úteis ali que o pessoal pode pode pegar é então ele é um cara teórico teórico mesmo assim não é não é não é brincadeira não o cara entra nas contas assim tem identidades matemáticas bizarras que você não encontra em lugar nenhum estão lá escrito mas enfim voltando pra essa teoria quântica de interferometria a gente pode falar de metrologia quântica de uma maneira geral metrologia quântica qual que é a ideia aqui tudo isso que eu estou falando tem uma interseção forte com teoria da informação quântica teoria da computação quântica um computador quântico ele é um um sistema físico que você pode usar pra obter resposta de problemas matemáticos é um aparato de medida quântica é como se fosse um processador quântico mas ao invés de obter resultados de problemas matemáticos você obtém resultados de medidas mas pra você obter esses resultados de medidas você tem que levar em consideração o estado quântico do aparato de medida e do sistema que você está medindo então esse é um assunto que eu gostaria de de entrar em detalhes tem toda essa parte de ruído shot noise é o limite de Heisenberg e tudo mais então a gente deve passar por aqui estados de inúme e tudo mais são tópicos que a gente vai ver é outro assunto que eu queria comentar que eu acho que vai ser interessante a gente ver ao longo do semestre são forças de Van der Waals entre átomos e relacionado a força de Casimir que é um fenômeno de ótica quântica então a força de Van der Waals são forças entre átomos neutros então tem dois átomos neutros e eles interagem com essa força de Van der Waals que escala tipicamente com um sobre o raio a sexta um sobre a distância a sexta e a força de Casimir a gente pode enxergar ela como sendo basicamente esse fenômeno eu tenho duas placas condutoras essas placas condutoras funcionam basicamente como uma condição de fronteira o campo elétrico ele tem que ir a zero nessas fronteiras e aí essencialmente devido a um efeito de flutuações quânticas da energia de ponto zero do vácuo essas placas que são placas não carregadas são placas de elétrica dois espelhos basicamente que não tem carga nenhuma eles sentem uma força atrativa no caso de placas infinitas ou no caso de uma superfície e uma esfera você tem essa força de Casimir também que tem uma força esses fenômenos todos são relacionados e eu não sei se vocês sabem mas tem esse fenômeno da lagartixa está aqui uma lagartixa minha tentativa a lagartixa ela gruda na parede porque o pezinho dela faz força de Casimir com a isso é bem estabelecido em biologia se você vê uma lagartixa na parede não dá pra explicar porque ela está grudada na parede sem mecânica quântica eles fizeram vários experimentos eles determinaram isso tem a força de Casimir lá entre o pezinho da lagartixa então flutuações quânticas do campo eletromagnético garantem que a lagartixa consegue se ater à parede e ficar presa lá então isso é uma coisa que é importante são fenômenos fundamentais de ótica quântica esses fenômenos aqui eles aparecem muito em em AFM ou em nanotecnologia de uma maneira geral porque quando você tem nanocoisas elas são muito pequenas estão muito próximas então elas têm uma atração de Casimir entre elas e isso é um problema potencial para pessoas que querem fazer nanomáquinas coisas com partes móveis muito pequenas você tem que levar em consideração essas interações de Casimir e numa num contexto de ótica quântica e atômica física atômica e molecular mais tradicional digamos assim você pode usar as interações de Van der Waals para fazer engenharia sobre as interações dos átomos então essas forças de Van der Waals conforme a gente vai ver talvez durante o semestre se der tempo elas são consequência elas dependem dos estados nos quais esses átomos se encontram então se você colocar dois átomos em determinados estados eletrônicos eles vão sentir atrações diferentes dois átomos neutros no corpo eles vão sentir essas atrações tipo Van der Waals de forma diferente elas vão depender dos estados deles então você pode fazer engenharia sobre esses estados para obter interações que você queira entre esses átomos então se eu quiser que os átomos tenham uma interação forte eu posso colocar eles em estados específicos e aí eles vão ter essas interações fortes então você pode fazer literalmente uma engenharia sobre como os átomos interagem por isso é importante a gente cobrir esse tópico de força de Van der Waals outro assunto que eu gostaria de falar são essas equações de bloco ópticas isso aqui é um nome específico da área para equações Lindblad que são equações mestras para sistemas quânticos abertos e isso tudo está relacionado também com esses chamados saltos quânticos que é um fenômeno que a gente vai estudar também conhecido como unravely unravely em português seria você fazer você revelar você abrir essas equações Lindblad essas equações mestras basicamente isso daqui são nomes mas o que isso quer dizer é o seguinte em mecânica quântica 1 a gente tem estados quânticos aí a gente vê que a gente pode representar esses estados quânticos como um projetor eles podem ser um vetor um raio no espaço de Hilbert ou eles podem ser um projetor mas eu posso também fazer combinações distribuições de probabilidades sobre esses projetores então eu posso associar uma probabilidade para um estado psi e eu posso somar sobre uma distribuição de probabilidades para esse estado psi e isso daqui é uma matriz de densidade cada um desses estados individualmente evolui com o tempo então essa matriz de densidade ela também evolui com o tempo então tem uma equação dinâmica que é essa equação mestre que diz como é que esse carinha daqui evolui com o tempo vai ter essa cara daqui isso daqui é a parte da equação de Heisenberg como é que ele evolui com o tempo só uma lembrança rápida mas a gente tem termos adicionais aqui que eu vou chamar de D de Rho esse D de Rho é um chamado dissipador ele muda a dinâmica de um sistema pônico fechado para incluir a ideia de que na verdade esse sistema está interagindo com o ambiente externo e esse ambiente externo altera a dinâmica unitária desse sistema então quem fez mecânica quântica 1 talvez até 2 viu sistemas quânticos fechados as coisas evoluem de acordo com operadores unitários a evolução temporal é um operador unitário isso é mentira nenhum sistema é um sistema verdadeiramente fechado eles são sempre interagentes com coisas externas e a gente tem que levar em consideração essa interação com o mundo externo e a dinâmica desse sistema completo deixa de ser quer dizer a dinâmica do sistema completo é unitária mas se eu olhar só para o sistema para o subsistema de interesse que eu tenho controle essa dinâmica ela deixa de ser unitária e isso segue essa equação de Lindblad só que essa matriz de densidade ela tem dentro dela essa ideia de ensemble a ideia de que eu tenho muitos sistemas físicos paralelos eu faço experimentos sobre todos esses sistemas físicos paralelos e eu tomo médias então uma média sobre ensemble sobre realizações do meu sistema mas eu também posso ter a visão dentro desses quantum jumps de sistemas quânticos únicos então eu não quero olhar para vários elétrons eu quero olhar para um elétron só e eu quero seguir o que acontece com ele e aí o que acontece é que eu tenho uma função de onda psi que evolui unitariamente durante um certo tempo e aí de repente essa função de onda psi ela sofre um salto isso daqui é uma evolução unitária no espaço de Hilbert então a tela do papel que agora representa cada ponto do papel representa um vetor no espaço de Hilbert mas agora acontece alguma coisa aqui uma medida e esse estado quântico ele salta para um outro estado de forma descontínua e esse outro estado pode evoluir unitariamente para um tempo e depois saltar de novo para um outro estado e aí esse processo fica se repetindo eu evoluo unitariamente com uma certa probabilidade de repente ele vai colapsa para um outro estado você pensa que foi feita uma medida sobre ele e aí esse estado quântico ele descreve um processo estocástico no espaço de Hilbert e a gente pode simular esse processo estocástico e quando a gente tomar as médias sobre várias realizações dessas simulações desse processo estocástico a gente reobtém essa equação mestra aqui ou essas optical block equations ou essas equações Lindblad que eu brevemente comentei aqui então de novo gente se isso não é familiar para vocês não se preocupem eu estou só falando para dar uma visão geral da coisa são assuntos que a gente vai abordar em detalhes mas assim do ponto de vista quase filosófico é uma coisa que eu acho que é extremamente relevante porque quando você estuda mecânica quântica na forma tradicional você nunca vê um sistema quântico único sendo monitorado constantemente você sempre fala de ensemble você sempre fala de várias realizações do sistema quântico e aqui a gente aprende a lidar com um sistema quântico só eu só tenho um copo eu só tenho uma caneta eu só tenho um elétron eu quero saber o que acontece com ele ele dá esses saltos quânticos isso foi uma coisa bem discutida durante anos não é um negócio trivial não foi uma coisa que estava escrita em pedra pelos fundadores da mecânica quântica isso foi viatona nos anos 70 80 depois que esses experimentos de ótica quântica de física atômica foram para frente foram desenvolvidos então é um negócio altamente moderno depois eu quero falar sobre forças da radiação na matéria aprisionamento de átomos com luz átomos e outras coisas também partículas elétricas elétricas isso está dentro da nossa área de pesquisa também de tweezer de aprisionamento de objetos usando luz a luz carrega momentos a gente pode usar essa transferência de momento para causar forças sobre objetos forças mecânicas e aí a gente pode usar essas forças mecânicas para aprisionar para resfriar então tem essa ideia de laser cooling que é um assunto que a gente vai abordar resfriamento com laser e aí tem uma série de tópicos que talvez dê tempo para falar talvez não dê tempo vai depender um pouco da direção do nosso interesse mas eu gostaria de discutir esse conceito de dressed atoms quando a gente estuda um sistema de dois níveis a gente pode jogar luz nele essa luz ela pode estar em ressonância com a transição ou ela pode estar fora de ressonância quando ela está fora de ressonância a gente vê que a gente vai ver que a probabilidade de você excitar o sistema é muito baixa então você tem que descrever a função de onda como uma superposição do estado fundamental mais um pequeno peso dele estar no estado excitado e isso é um um estado vestido digamos assim dressed state um conceito que a gente pode usar para falar várias coisas interessantes sobre esse sistema de física atômica outros assuntos que eu queria abordar são átomos de Hidberg que é um assunto que está quente hoje em dia átomos frios uma coisa que eu queria falar é sobre essa área de moléculas frias moléculas ultra frias que é uma área da física fundamental também o pessoal estuda sistemas de várias moléculas a temperaturas baixas você pode fazer química quântica ultra fria então aqui a gente vai indo do mundo de átomos individuais e fótons a gente vai juntando mais e mais graus de liberdade fazendo coisas mais complexas até chegar em moléculas então tem uma certa escala de complexidade essa noção de que a gente vai adicionando coisas e ficando cada vez mais complexo outros assuntos que também a gente pode abordar ao longo do curso são íons aprisionados tem a ver isso também com tudo que a gente está falando optomecânico que é você usar luz para controlar objetos mecânicos mas aqui podem ser objetos na escala de micrômetros de tamanho então um átomo só para botar em contexto ele tem da ordem de 10 a menos 10 metros isso daqui é um angston moléculas moléculas elas tem da ordem de 1 a 10 nanômetros 10 nanômetros são moléculas grandes já a gente pode ir subindo centenas de nanômetros até micrômetros esferinhas de vidro objetos dielétricos pequenos que a gente consegue manipular com a luz certo então tem essa área da optomecânica quântica que a gente procura controlar estados quânticos de objetos mecânicos e por final eu gostaria de falar também sobre informação quântica experimental e se der tempo a gente pode falar também de circuitos quânticos supercondutores isso faz parte de uma visão mais geral da área que é o seguinte a gente pode falar de átomos interagindo com a luz ou moléculas interagindo com a luz ou íons aprisionados mas a gente também pode falar de circuitos supercondutores eletrônicas supercondutores que é uma vibe mais matéria condensada mas todos esses conceitos eles estão relacionados no sentido de que a área toda ela existe uma certa unificação na área então tem conceitos que a gente vê para optomecânica quântica por exemplo que estão conectados com essa está tudo conectado são os mesmos os mesmos conceitos que governam íons aprisionados optomecânica quântica átomos frios também governam circuitos quânticos supercondutores apesar de que esses fenômenos acontecem em escalas de tamanho completamente diferentes certo então assim eu quero que no final do curso a gente tenha essa visão mais unificada da área que é uma coisa que eu acho que valiosa e que é difícil da gente pegar em certos livros individuais assim então por exemplo você não vai se você olhar por exemplo o pessoal de circuitos supercondutores ou de optomecânica quântica ou de átomos frios moléculas frias parece que eles estão fazendo coisas diferentes mas no final das contas se você abstrair um pouquinho está tudo relacionado certo tem um overlap muito grande entre essas coisas todas e aí os objetivos do curso são esses estudar esses tópicos com certo grau de profundidade vários de vocês estão fazendo mestrado e doutorado nisso então acho que vai ser útil para quem está nessa área já para quem não conhece vai ser útil para entender para apreciar uma área diferente do que está fazendo acho que vale a pena sempre e eu queria que no final a gente fosse capaz de ler papers então por exemplo eu separei aqui um paper que o o Felipe até apresentou outro dia na nossa reunião então eu gostaria de estabelecer um objetivo agora ao final desse curso todo mundo ser capaz de pegar um paper desse e entender o principal a principal mensagem do paper onde entender não é só você ler entender as palavras entender o que eles fizeram é você entender os números saber mais ou menos as ordens de grandeza entender por que as coisas tem o tamanho que elas tem por que os caras fizeram esse experimento do jeito que eles fizeram para quem nunca viu isso isso aqui é completamente alienígena nessa altura do campeonato eu posso explicar rapidinho eu selecionei esse paper aqui como uma amostra espontânea do negócio mas não precisa ser esse paper obviamente pode ser vários papers ou outros papers diferentes mas isso aqui é um exemplo típico do tipo de artigo que vocês vão poder entender no final desse curso então por exemplo aqui esses caras fizeram um experimento de átomos frios eles começam com uma nuvem de átomos resfriados e aí eles conseguem esses átomos eles podem ser descritos com esses três níveis aqui são átomos de Hidberg é um conceito que a gente vai estudar e aí dependendo esses átomos de Hidberg eles têm interações que dependem da distância e se eles estiverem muito próximos um do outro eles interagem muito fortemente e aí o que esse paper faz está exatamente no coração da ótica quântica é um para você entender esse paper aqui você precisa entender essencialmente todos os conceitos do curso ele meio que unifica tudo que a gente vai ver ao longo do mas a mensagem principal é a seguinte você entra com o estado da luz que é feito de muitos fótons são essas bolinhas vermelhas e aí o que acontece é que cada fóton ele pode ser absorvido por um único átomo de Hidberg desses e esse meio ele é um meio especial ele é construído para você para que você absorva esses esses fótons e esses átomos de Hidberg são forçados a passar próximos um do outro eles estão aprisionados por esse laser aqui que está meio que uma marca d'água aqui mais clara eles são forçados a passar por um funil aqui onde só passa um átomo de Hidberg por vez se tentar passar mais de um átomo de Hidberg por vez eles vão ter que estar muito próximos e eles têm uma interação repulsiva quando eles estão muito próximos quando eles estão a uma distância menor do que esse raio de Hidberg chamado raio de bloqueio de Hidberg eles sofrem uma repulsão muito grande então eles não querem ficar próximos isso é um meio completamente construído um meio totalmente artificial você não encontra esse material na natureza você tem que pegar os átomos certos colocar o laser certo colocar o campo magnético certo e aí você faz uma engenharia em cima de estudo e constrói esse meio material onde esses átomos dentro desse meio material tem uma repulsão muito forte toda vez que eles chegam a uma distância menor do que esse raio de Hidberg então cada átomo absorve um fóton e esses fótons eles vivem como excitações coletivas junto com esses átomos então tem conceito de matéria condensada aqui também aí eles são forçados a passar por esse funil e só pode passar um átomo de Hidberg por vez e quando ele chega do outro lado ele sai desse meio ressonante e ele é forçado a reemitir esse fóton esse fóton ele é remitido tal qual ele entrou então o que acontece é que você entra com uma fonte de muitos fótons e pior ainda uma fonte onde o número de fótons ele flutua quanticamente então o número incerto de fótons uma superposição de vários números de fótons diferentes e o que sai do outro lado é uma fonte de um único fóton então você transforma um laser normal numa fonte de fótons únicos usando esses conceitos aqui de ótica quântica então assim como é que eles verificam que isso é um fóton único eles tem que mandar isso num divisor de fechos um fóton nunca pode ser dividido então tem dois detectores aqui se você realmente só tem fótons únicos você você só vai ter um clique em cada detector e aí pra verificar que você só tem um clique em cada detector você pode medir a função de autocorrelação desses detectores em função do tempo e aí você vê que no tempo zero a autocorrelação é zero os detectores nunca clicam juntos é isso que ele quer dizer então você sempre vai ter um detector clicando e o outro não clicando mas eles vão ficar alternando porque é aleatório você nunca sabe se o fóton vai pra um ou se vai pro outro então olha só é muito maneiro você tem uma uma fonte de laser com um número incerto de fótons e você cria partículas únicas então tem uma analogia aqui com física de altas energias se você quiser é é fácil criar prótons né por exemplo você pega um tanque de hidrogênio você ioniza o hidrogênio e pronto você tem próton assim que o CERN faz a fonte de prótons dele lá pra colindir no LHC e aí a partir dessa fonte de prótons você tem que criar um ambiente né onde você imprime uma energia absurda nesses prótons eles chegam muito perto um do outro eles interagem e aí eles emitem bósons de Higgs né e aí você cria bósons de Higgs detecta bósons de Higgs legal ganha o prêmio Nobel aqui é análogo né eu tenho muitos fótons mas eu não sei criar um fóton só a gente vai ver que se eu atenuar um laser no final das contas isso ainda não é um único fóton eu posso atenuar 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 fazer uma homeopatia de laser se eu quiser no final eu nunca vou ter um único fóton de um laser atenuado mas fazendo esse processo não linear aqui eu consigo gerar fótons únicos então a gente vai estudar esse tipo de coisa né outro artigo que a gente poderia muito bem ler no final é esse aqui que eu gosto muito do grupo do Morgan Mitchell do ICFO na Espanha squeeze light optical magnetometry ele fez um magnetômetro um instrumento para medir campos magnéticos mas o ruído desse magnetômetro ele é menor do que o ruído de um magnetômetro óptico normal né então a gente vai ver na parte metodologia quântica isso né o plot crucial do paper é esse aqui né isso daqui é o ruído do do aparato né se ele não medir nenhum campo magnético ele vai ter flutuações que correspondem a essa linha preta mas quando ele liga essa fonte de luz quântica em determinados instantes ele tem um ruído menor do que o ruído natural do aparato de medida então controlando a mensagem aqui é a seguinte por enquanto não dá para vocês entenderem muito disso pelo menos aqueles que não estudaram isso na vida e é natural normal isso mas tem uma mensagem global aqui a mensagem global para vocês levarem para casa hoje é que se vocês vocês têm uma forma de usar a luz para medir o campo magnético se vocês controlarem o estado quântico da luz que vocês usam para medir esse campo magnético vocês conseguem medir ele com uma incerteza significativamente reduzida em relação do que vocês conseguiriam caso vocês não controlassem esse estado quântico está certo então com isso você pode fazer medidas mais precisas e é exatamente isso que a física quer fazer a gente quer medir coisas cada vez mais precisas para que a gente seja capaz de ver efeitos novos que estão escondidos atrás desse ruído então é de interesse fundamental fazer isso e a gente está cada vez mais entrando eu acredito fortemente nisso a gente está cada vez mais entrando na era onde a gente tem que espremer ruído fora controlando também o estado quântico dos nossos aparatos de medida não adianta só eu botar um aparato de medida para medir lá eu tenho que a coisa está evoluindo no ponto em que a gente tem que controlar exatamente tudo o que acontece com o aparato de medida incluindo o estado dele para que a gente possa extrair informações úteis desse aparato de medida e por final tem esse paper aqui que é um review da Kang Kueni que é professora em Harvard no departamento de química e ela faz química ultra fria então só para dar uma ideia também isso está dentro dessa área de ótica quântica também a ideia básica é que ela consegue controlar o estado quântico de uma molécula que ela mesmo criou num experimento totalmente controlado então ela começa com duas moléculas aprisionadas por luz com dois átomos individuais aprisionados por luz por exemplo potássio e rubídeo e aí ela vai aproximando essas armadilhas óticas e aí de repente as interações entre esses átomos ficam importantes e eles formam uma molécula só que ela tem controle total sobre o estado quântico dos átomos então ela consegue formar a molécula em estados quânticos específicos dos graus de liberdade vibracionais rotacionais e eletrônicos da molécula então você consegue fazer química totalmente controlada você consegue colidir essas moléculas e controlar completamente o estado quântico final que você vai fazer com isso você pode usar esses aparatos para estudar efeitos novos de química que não estão disponíveis a uma temperatura ambiente ou a uma temperatura quente então tem esse review aqui que no final vocês também devem ser capazes de apreciar boa parte deles então é isso só para dar uma ideia do curso eu acho que eu falei bastante hoje eu até planejava dar alguma coisa de matéria para vocês mas eu acho que eu vou ficar por aqui então eu queria abrir para perguntas agora se alguém quiser perguntar alguma coisa acho que eu já falei demais dúvida gente só queria perguntar se você pretende fazer como nas aulas nas aulas online até agora uma aula de vídeo no youtube e uma aula de reunião é bom você ter comentado nisso essa semana eu vou dar aula na quarta-feira também porque como hoje foi só um bate-papo uma visão geral da matéria mas eu vou ver vamos empurrar essa decisão para a semana que vem de repente a gente pode fazer uma enquete porque para quem nunca fez aula comigo eu vinha fazendo assim até então uma aula eu dou uma aula explícitamente no curso de biofísica foi assim acho que deu certo foi bom não sei eu gostei não sei se vocês gostaram eu gravava uma aula e colocava no youtube e aí a outra aula da semana eu encontrava com vocês e a gente tirava dúvida e se ninguém tivesse dúvida a gente avançava na matéria ao vivo bom que a gente vai ter mais tempo para ir para o laboratório é pois é eu gosto disso porque dá tempo para vocês e dá tempo para mim então é uma coisa boa cada um pode ver a hora que quiser entra online sei lá a aula está gravada de qualquer forma as aulas vão todas para o youtube está para ir para o laboratório de tarde assistir a aula meia-noite exatamente exatamente então é isso galera mais alguma dúvida se ninguém tem dúvida então vou encerrar por aqui gente obrigado pela atenção estou empolgado estou empolgado foi bom oi fala aí depois você envia as notas de aula do Micael tá vou mandar sim vou mandar um e-mail e vou mandar no grupo o e-mail para quem está matriculado e depois no grupo para quem não está beleza valeu valeu gente tchau tchau pessoal tchauzinho tchau gente tchau gente tchau tchau